Salve, salve, torcida do Brulho Verde! Sejam muito bem-vindos ao canal Português a 24 horas, o seu canal sobre a portuguesa, onde trazemos notícias diárias do clube, vlogs e vídeos especiais. Antes de mais nada, eu peço que você venha deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho das notificações, que assim o YouTube vai entender que você está gostando dos nossos vídeos e sempre que publicar algum vídeo, eu vou enviar para você, beleza? Bom, a notícia de hoje é sobre o jornalista Adriano Dolph, que publicou no Twitter que o Sérgio Soares tinha entrado na mira do Santos, como sendo a terceira opção do Santos. A primeira seria o Cuca, mas o Cuca está pensando mais em descansar com a família e depois da Copa, sem a Seleção Brasileira, e depois o Nato Gaúcho, que deixou o Flamengo desde que estão a estar sem clube. Segundo o Netilusa, eles entraram em contato com o técnico Sérgio Soares e o executivo de futebol Tônio Cecílio, e ambos falaram que não houve procura do Santos, não teve procura, para não entrar em contato com o Sérgio Soares. Então, até então não sabemos se essa notícia é verdadeira ou falsa. Bom, a notícia de hoje foi somente essa, tá bom? Compartilha aí com a galera, compartilha nos grupos da Portuguesa. Então, me deixa um comentário aí o que você achou dessa notícia, se é de se preocupar ou não, essa procura do Santos com o Sérgio Soares. E é isso, valeu, até a próxima.